No Mype Cards você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e todos os card games. E se você usar o cupom ZUBA5, você ganha desconto nas suas compras acima de R$100. Acesse o link na descrição e conheça o Mype Cards. Oi, eu sou o Zubi e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo de Master Duo para mostrar uma engine e uma combinação de cartas aqui que pode ajudar muito o seu deck se o seu deck puder usar esses cards. E nesse formato pode ser bem interessante porque você ganha uma negação de magia, né? Contra o Snake Eye, uma negação de magia é muito bom. Eu estou falando aqui sobre o Revolução Sincron combinado aqui com a engine de Ficha de Aventura. Esse grupo de cartas você pode encaixar aí no seu deck, né? Eu escolhi aqui o Espantagarra porque tem que ser um deck que cabe tech e tem que ser um deck que faz jogadas genéricas. E os decks da Lore e do Visa são perfeitos para essas duas engines, né? Tanto o Espantagarra que eu escolhi aqui, o Tira Lamentis. O Tira Lamentis fica muito, muito forte com o Revolução Sincron e também até o Manaidio também fica muito, muito forte com o Revolução Sincron. Mas eu escolhi o Espantagarra aqui que dos decks da Lore e do Visa foi o que eu menos trouxe aqui no canal. Então resolvi jogar um pouquinho com ele e está bem divertido combinado aqui com o Revolução Sincron. Mas o que o Revolução Sincron faz? Se você for invocar um monstro ferramenteiro ou um monstro dragão de nível 7 ou 8, você pode usar ele da mão como matéria, né? E só isso já deixaria ele insano. Mas se você controla um monstro sincro de nível 7 enquanto ele está no cemitério, você envia o card do topo do seu deck para o cemitério, pode invocar ele por especial como nível 1, né? Então na mão ele é o nível 3 e quando ele volta do cemitério ele se torna o nível 1, né? Aqui a gente faz uma combinação bem básica que é fazer sincro 3 aqui combinando com o 4 que dá 7, né? Usando o Revolução Sincron da mão. E aí você pode fazer aqui o Dragão Fada Antigo que saiu do banimento tem pouco tempo, né? Durante a fase principal você pode invocar para o especial monstro nível 4 ou menos. Você não conduz a fase de batalha nesse turno, mas geralmente você vai fazer esse turno 1. E durante a sua fase principal também você pode destruir tantos cards na zona de magias e armadilha quanto possível, pelo menos 1 e adiciona uma magia de campo para a mão, né? O deck de Espantagarra coloca aqui a nossa magia de campo Planeta Primitivo, a gente estoura ela e busca aqui a Planeta Pressionado ganhando mais um Espantagarra. Você também pode colocar o Planeta do Geralamentos, né? Para buscar o Visas para a mão, né? Mais fácil aí, mas eu não senti falta, geralmente eu conseguia buscar o Visas para não, né? Porque eu estou usando aqui 3 cópias do nosso nível 4, que é geralmente quem você quer buscar aqui. Como a gente abre muito com ele, acaba que eu busco o Visas com a Planeta Primitivo, né? Mas essa é só uma das jogadas do deck, então você vai fazer aqui o Dragão Fada Antigo. Lembra que ele volta do cemitério como nível 1, Revolução Sincron? Quando ele volta do cemitério como nível 1, você pode fazer aqui o Dragão Sincro de Asas Transparentes junto com o seu Dragão Fada Antigo, né? Então o Dragão Sincro de Asas Transparentes é uma negação aí de monstros que pode negar até na etapa de dano, que é muito bom. Também temos aqui o Visas Zanritara, né? Que você pode fazer porque ele é Visas no campo, ele busca carta que menciona o Visas. Todas as nossas magias aqui mencionam o Visas, né? Inclusive a armadilha, você consegue buscar a armadilha sem precisar buscar pelo efeito aqui do Reichardt, né? O Reichardt vai buscar aqui a chegada espantagarra e seu Sincro aqui vai buscar a armadilha que destrói duas no campo, né? E se você passar com ele na mesa, ele vai banir duas no campo, o que também é muito legal. A Engina é basicamente isso. Aí a outra parte da Engina é que você faz aqui o Dragão Fada Antigo normalmente, só que aí com Brave Tolkien na mesa, né? A Engina de Ficha de Aventura te dá uma negação, te dá um boss, mas também te dá uma ficha de nível 4 do atributo Terra. Então você vai renascer o Revolução Sincron do seu cemitério. Como nível 1, 4 com 5 você pode fazer aqui. Besta Natura precisa de um monstro regulador de Terra e um monstro não regulador de Terra, né? E você ganha uma negação de magias aí pra sempre, né? Basicamente o deck funciona desse jeito, né? Colocando essas negações a mais dentro do Espantagarra e vencendo com seu Bostri Heart aqui, né? Rapidinho pela lista é 3 Maxi, 3 Florescer de Cinza, 1 Feiticeira da Água do Tempo, 3 Astra, 2 cópias do Belone, 3 cópias do Acro, 3 cópias do Revolução Sincron, 3 do Reish Heart, 1 do Visas, 1 do Grifo, que é a nossa negação, 1 do Fenri, 1 aqui do Espantagarra e Cachitira, 1 do Nibiru, 2 cópias da Regular pra buscar aqui no nosso Revolução Sincron, 2 cópias da Rito de Aramesir, 2 cópias da Chegada de Espantagarra, 1 Dracobec, 3 Planeta Primitivo, 1 Planeta Pressionado, 1 Aventura Fatídica, que faz parte da Engine, né? 2 cópias do Chamado da Cova, 1 cópia da Crossout, 2 Impermanência e aqui a Serra Dupla. E no Extra Deck aqui temos o Astralode, né? Que ele entra e destrói carta, muito bom, né? Também estamos usando aqui a Ponta Ovelha pra precisar invocar ele na seta dela e renascer alguma coisa, né? 1 Besta Natura, Dragão Fada Antigo, Dragão Sincro de Asos Transparentes, Visa Zanritara, Barão de Fleur, 2 cópias do Luz Heart, 1 IP, a Ponta Ovelha, 1 Alça, 1 Dark, 2 cópias do Tri Heart e 1 Apolusa. Então esse aqui é o deck, agora eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Então estamos aqui, galera! Primeiro de tudo eu vou mostrar as Engines, né? As duas Engines trabalhando juntas pra você ver o que você pode colocar na mesa aí só com a Engine, sem os Espantagarra, que eu não abri com Espantagarra nessa mão, como vocês podem ver, mas eu abri com as duas cartas da Engine. Primeiro eu dou Rito de Aramesi, ele vai dar Maxi, é claro que eu vou dar Khaled nessa Maxi, né? Vamos dar Khaled na Maxi, Khaled na Maxi aí, negamos a Maxi, e aí a nossa jogada pode continuar, né? Coloca a Ficha de Aventura na mesa pelo efeito da Rito... Não! Busca a Rito de Aramesi, né? Pelo efeito da Feiticeira da Água do Tempo, aí você vai ativar a Ritual de Aramesi, colocar a Ficha em Campo, colocou a Ficha, a Ficha de Terra, colocou a Ventura Fatídica normal aqui pra equipar, aí vai dar o efeito, busca o Grifo, embaralha de volta ali o Designador. Dá especial desse Grifo, aqui a gente já ganha negação, mas a gente vai usar ele pra fazer aqui a Barona de Flu e jogar a nossa Revolução do Cemitério. Revolução Sincrona do Cemitério, envia do topo, ele volta como nível 1, e aí a gente faz com Besta Natura. Então só com a Engine, sem usar as cartas do deck, a gente não abriu com nenhum Espantagarra, se a gente abrisse com Espantagarra, a gente ia passar com esses dois, mais a jogada de Espantagarra, né? Então só com a Engine a gente consegue aqui esses dois monstros, essas duas negações aqui, mais o que você tiver, né? Aí era um deck de Olho de Cobra, né? Quando é um deck de Olho de Cobra, a gente fica até feliz com o Natura Beast na mesa, né? Que atrapalha bastante. Vamos dar em permanência ali no monstro dele, já negamos esse Freixo do Olho de Cobra, aí ele vai dar uma magia, onde será tu? Vai ser negada, magia negada aí pelo efeito do Besta Natura, e aqui que tem um diferencial do Besta Natura, porque ele é tão bom, e quando dá pra fazer ele é tão legal, né? Porque ele nega quantas vezes for preciso. Enquanto você tiver duas cartas pra enviar do deck, ele vai negar magias, né? Então nesse formato que tem muita magia, ter um Besta Natura no campo é praticamente vencer o duelo, né? Então como vocês puderam ver aí, é uma engine aí que vale a pena usar nos seus decks, principalmente da Lore e do Visas, né? Synchron também melhora muito com Revolução Synchron, e vocês vão ver aqui que a gente ganha muitas, muitas camadas jogadas. Aqui agora a gente veio com regular Espantagarra, né? Então vamos dar esse Espantagarra, efeito de Espantagarra, vamos fazer o Luz Heart, Luz Heart vai buscar magia de campo, magia de campo vai ativar ali, vai buscar o nosso Hush Heart, Hush Heart entra ali na coluna, busca chegada Espantagarra, vou buscar também o nosso Revolução Synchron, vou usar ele da mão e vou usar nosso monstro na mesa pra fazer o nosso Dragão Fada Antigo, Dragão Fada Antigo estoura o campo, busco outro campo, invoca ali por especial, busquei ali o Espantagarra, invoca ativo o campo, eu busco o Espantagarra, né? Agora sim invoco o Synchron por especial, faço ali o Dragão Syncro de Asas Transparentes, vou fazer agora o nosso Boss, né? Vou fazer o nosso Boss aí, Espantagarra 3 Heart, ele vai renascer um, ele coloca todo mundo em defesa, e aí a gente passa com essa mesa, né? Ainda passa com o terceiro aqui, porque ele se torna negação na batalha, né? Então aqui a gente passa com a negação e o nosso Boss atrapalhando o oponente e as interações atrás, né? Era um Dogmática com o Dragão Branco, né? Então, olha lá, o Dogmática Lamidade, o Arba Zoa pode ser um pouco problemático, beleza, vamos deixar essa Eclésia passar, vamos deixar essa Nade passar, aquela ali já não pode passar tanto, né? Ele deu NX, eu vou negar NX, que ela não tá ativando em defesa, né? Aí eu neguei a Dogmática Eclésia, mas provavelmente ele ia mirar aqui, né? Eu podia ter deixado. Mas aí ele fez o Arba Zoa, aí eu vou destruir os dois monstros dele, o Ritual e a Magia, né? Destruir dois cards dele, o Ritual e a Magia, ali volta o Dragão Branco, mas passa pra defesa, ele vai dar o Maximus, beleza, aí que ele deu Air, né? Ele deu NX de novo e mirou ali, mas a NX tomou Khaled, né? Então tá negado até o próximo turno. Aí eu vou dar ali minha Trap só pra ele não fazer um Link Tray, mas tinha usado Nadir, né? Então tava tranquilo. E o que é só ganhar agora, se ele ativar alguma coisa, a gente dá a negação ali do nosso Revolution Syncrona, do nosso Asus Transparentes. Então agora é só bater perfurante, atacando quatro vezes, que tem quatro Espanta Garra, atacando ali de novo, atacando... Na hora que ele dá o Monstro dele, eu dou o efeito do nosso Asus Transparentes e atacando ali de novo, né? Então a combinação de negação com esse bicho danotecar deixa esse deck muito, muito mais divertido. Então vamos a mais uma partidinha aqui pra fechar. Quanto num deck que eu achei bem legal era o Mutant. Quanto a gente não vê esses decks diferentes, né? Só olho de cobra. Quando eu tenho um deck diferente, eu gosto de trazer também pra mostrar esses decks, né? Era um Mutant. Primeira vez que eu tinha visto um Mutant. Aí ele vai jogando assim, né? Que a gente joga no modo solo com o Mutant. Ele vai escavar seis ali, né? Escava os seis. Tem uns monstros de banimento ali que a gente pode ver. Um Thunder Dragon. Buscou ali o teleporte de emergência. Eu vou dar Maxi, né? Por causa disso, ele deu o cross-out na Maxi. Então a jogada que ele fizer vai passar, né? Deu o teleporte, invocou o Mutant. Esse Mutant buscou outro, né? Tem um que invoca do deck. Acho que é esse que tira ele. Mais um pra invocar do deck, né? É isso mesmo. Invoca ali do deck e ele setou a armadilha que faz fusão, né? Então ele passou com esse campo aí. A gente passou aqui só com o Engine, né? Vamos dar aqui o Rita. Ele já vai negar uma magia, né? Vamos dar o regular. Regular buscando Revolução Sincron. E agora aqui a gente dá Revolução Sincron. Estourei ele com Visas. Visas. Vira o Luz Heart. Luz Heart e efeito. Só que aí tinha Veiler. Eu vou dar Khaled na Veiler, né? Pra buscar o nosso campo. Conseguimos buscar o campo. Aí a gente tem acesso a mais um Espantagarra. Vamos buscar o de nível 4. Ele vai fazer a fusão. Vou dar maxi pra pegar, comprar pelo menos uma, né? Ele deu a fusão dele. Eu vou comprar uma. Essa fusão, se eu não me engano, ela é Destroy Card. É isso. Quando ele é invocado, é Destroy Card, né? Aí eu tive que passar assim e rezar, né? Se ele comprasse qualquer monstro, ele vencia o duelo. Como ele não comprou, aí a gente tem mais uma chance aqui agora com a combinação perfeita. O Espantagarra e o Revolução Sincron juntos, né? E aqui que a gente começa o nosso jogada. Normal ali, Espantagarra. Busca magia. Vamos fazer aqui Renasceu Visas, né? Pra fazer a... Nós ia Renasceu Visas pra fazer a Barone, né? Ele impediu isso. Então vamos fazer aqui Dragão Fada Antigo. Dragão Fada Antigo. Vai estourar aquele campo. Vai buscar aqui a Planeta Pressionado. Planeta Pressionado ali. Ele vai negar, né? Negou o nosso campo. Revolution Sincron. Trazendo aí. Vamos fazer um Asus Transparentes. E aí o jogo vai grindar, né? Quando o jogo começa a grindar o Revolução Sincron, nossos cards começam a melhorar, né? Aí eu neguei o Monstro de Fusão dele e terminou o duelo. Esse cara é muito bom porque ele nega depois da batalha. Bom demais o Asus Transparentes. Então é isso aí, galera. Vale a pena se você tem Espantagar, se você tem Tiro Alamentes, se você tem esses decks aí que podem se aproveitar do efeito do Revolution Sincron, Manadion principalmente, né? Se você tem o próprio Sincron, vale a pena usar esse aqui. Qualquer deck também que encaixa a ficha de aventura, vale a pena usar esse cara aqui que ele te dá negação de monstro, ele te dá negação de magias, ele dá uma pool de cartas aqui bem interessantes. Fiquem de olho nesse cara. Revolution Sincron. Comentem o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupos. Segue nas redes sociais o BTCG. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.